E aí, seus lindos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Devil May Cry 5 aqui no canal. E pessoal, eu tive um problema aqui. Perdi todo o save do jogo, então eu tive que jogar tudo de novo. Mas, vocês não vão notar nada de mais, tá bom? Então, vamos continuar aqui. E aí, eu tenho um novo arco para você. Eu realmente trabalhei um sujeito nisso. E aí, eu acho que eu vou comprar esse Devil Breaker aqui. E aí, eu acho que tá bom. 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 Pessoal, essa série aqui tá dando vários problemas e por isso tá bem difícil de gravar. Então, por favor, se vocês estiverem gostando, por favor, pessoal, deixem seu like e compartilhem para mais pessoas verem os vídeos do canal, tá? Que vai me ajudar muito. Por favor. E cara, você não tem noção do trabalho que essa maldita série tá dando. Não, 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 não. E aí, eu acho que até agora uma pessoa só assistiu essa série. Mas, não vou desistir não. Vou continuar com essa série aqui. Tá bom. Tipo, cara, eu acho que até agora uma pessoa só assistiu essa série. Então, meu querido ou minha querida, se você estiver me assistindo agora, eu estou continuando por sua causa. E eu quase pulei essa série sem querer. Vamos sair! Muito bem para o trabalho. Apoio Então, vou fazendo aqui de novo para vocês. Acho que vou lidar com o próximo. Tem que começar em algum lugar. Vamos ver o próximo vídeo. Pessoal, eu não vou atrás de todos, tá bom? Vá dentro! Vá, rapaz! Vá! Vá! Vá, rapaz! Vá, rapaz! Vá, rapaz! Tá pra sempre esse negócio de villages, pra eles continuam com uma 200 man Eu tô muito afim de ficar falando muito nessa série, então, sei lá. Espero que vocês gostem desse jeito. Tipo, mais gameplay, menos eu falando. Ayo, eu tô matando agora. A Câmbula do Câmbula Diz ai nos comentários. Então, esse Klyphod... Desculpa. Estamos pegando essa coisa. Bom, agora. Bom, agora o Rúdson está em uma vez. ...olha! ... Deja. ... ... ... ... ... ... Os rostos têm que chegar de algum lugar. 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 Agora sim. Agora sim! 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 Vamos! Vamos pegar um... Quem é velho na franquia, lembra desse inimigo ai, porque ele apareceu no primeiro no Devil May Cry 1. Tipo, tem um parecido com ele no Devil May Cry 4, mas... É só um pouquinho parecido, não é o mesmo? E aqui ó... Temos uma missão secreta? Vamos ver do que que ela é. Pessoal, eu não vou fazer essa aqui não, tá? Eu não to muito afim. Como eu disse pra vocês, eu não vou fazer todas. Você quer que eu segui você? Não tem jeito. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Vamos lá! Ele não está perdendo! Eu tô agora! Agora! E eu acabei de perder o capuz. Cara, eu quero matá-la rápido. Então, sei lá. Se eu não quisesse, eu... Tipo, se eu tivesse tomado cuidado, não precisaria ter tomado dano. Pera aí, eu tomei dano, não? Não, eu não tomei dano. Pera aí, eu tomei dano, sim. Por que que o capuz não saiu? Ué. Eu juro que eu vi minha vida descendo ali. É, depois eu olho na gravação. Mas eu acho que eu perdi vida, sim. Porém... Eu acho que, tipo, quando a gente perde vida, porém, logo em seguida o Devil Break quebra por causa do dano que a gente tomou, eu acho que o capuz não sai. Acho que foi isso. É. Legal. Não, não é? Bem louco. É, em compensação, o capuz saiu aqui. Como eu disse, ele também sai com algumas coisas que acontecem, mesmo a gente levando dano. Eu não posso proteger qualquer coisa. Eu sei isso. Você está indo, Niko. Você sabe que eu tenho você cobrado, velho! Ei! Eu acho que eu não vou comprar, não. Eu acho que eu não vou comprar, não. Acho que já está bom. E eu não peguei o Level Breaker, né? Eu acho que eu não peguei ele. Vou voltar aqui, então. É, quando vocês me veem me preparando assim, é porque vocês sabem que vai dar ruim na frente, né? Cara, cadê o Level Breaker? Eu comprei ele! Ué! Será que eu não comprei ele, não? Cara, cadê o Level Breaker? Ah, tá! Eu comprei o Mount dele à toa. Ah, tá bom! Vou usar esse aqui. Ah... Ah, tá bom! Ah... Ah! 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 O que? Não há chit-chat ou monólogo? Só chegando até o ponto, hein? Esse demônio. Algo diferente do que ele. E aí, não você... Não, 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 não! O que é isso? 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 assistiram até agora, comenta aí pipino mas é isso pessoal, então é isso, falou e fui